Ontem, durante a transmissão semanal ao vivo do presidente Bolsonaro pelo Facebook, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou que o cartão do caminhoneiro, criado pela Petrobras, vai entrar em testes a partir do dia 20 de maio, segunda-feira. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Gabriela Noronha, está lá no Palácio do Planalto. Oi, Gabi, bom dia para você. Bom dia, Carla, um bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, o cartão do caminhoneiro começa a funcionar na próxima segunda-feira em caráter de teste em três estados, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos demais estados, a previsão é que esse serviço comece no dia 25 de junho. Segundo o ministro Bento Albuquerque, esse cartão vai trazer mais segurança, facilidade e também vai garantir o preço do combustível na forma de um cartão pré-pago por até 30 dias. Ou seja, o caminhoneiro, quando ele passar lá no posto de combustível, ele vai pagar o preço do óleo diesel do dia. E se o preço tiver caído, ele também vai poder usar o dinheiro do cartão para comprar mais combustível. Segundo a Petrobras, nesse período de teste, o caminhoneiro vai poder fazer um pré-cadastro no site www.cartondocaminhoneiro.com.br E utilizar esse serviço aí de forma segura. E ontem, Carla, o presidente também em Dallas recebeu um prêmio aí de personalidade do ano. Vamos assistir a matéria. Em almoço, que reuniu mais de 100 empresários e investidores dos dois países, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o prêmio personalidade do ano. A homenagem, oferecida pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, é entregue todos os anos a dois líderes, um brasileiro e um norte-americano, que tenham contribuído para estreitar a relação entre os dois países. Esta é uma honraria concedida, presidente, a personalidade que se tenha destacado por sua liderança, pelo trabalho, pela postura ética e pela capacidade de mobilizar anseios e esperanças. O presidente Jair Bolsonaro afirmou estar convicto de que a união com os Estados Unidos vai gerar frutos para todos. Estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a estabelecer ao longo desses últimos meses, pode nos levar a irmanados, fazermos comércio, assinarmos, quem sabe, muitos acordos. Como assinamos, há pouco, o Sobre a Base de Lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os dois países. Colaborar que aqueles nossos valores familiares, de respeito ao próximo, democracia e liberdade, estarão garantidos. O presidente Jair Bolsonaro já retornou ao Brasil. Ele desembarcou hoje em Brasília, às seis e meia da manhã, e tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Às duas horas da tarde, o presidente deve se reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada pelas suas informações, Gabi. Obrigada pelas suas informações.